Hey guys, tranquilo? Você sabia que o salário médio, diria assim, médio baixo, de uma pessoa da área de tecnologia nos Estados Unidos está por volta dos 2,5 a 3.500 dólares por mês? E uma pessoa do nível sênior pode chegar até mais ou menos uns 8 mil dólares por mês? Eu me chamo Guilherme Totti e nesse vídeo eu vou ensinar você como procurar e aplicar para uma vaga dessa para você ser a próxima pessoa a receber esse salário. Então fica comigo até o final. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar como e onde procurar para o trabalho remoto para empresas do exterior recebendo um salário bem alto e eu também vou dar uma dica super top que vai dobrar ou triplicar a chance de você ser contratado. Eu usei essa dica que eu vou dar para vocês quando eu estava procurando emprego remoto e eu garanto para você que funciona. Eu acredito que hoje em dia grande parte das pessoas já estão trabalhando remoto, né? Só que muitas dessas pessoas não perceberam que elas poderiam estar ganhando duas ou até mesmo três vezes mais do que elas ganham hoje fazendo exatamente a mesma coisa que elas fazem hoje. Eu trabalhei como desenvolvedor em São Paulo, na capital, então eu tenho uma ideia da faixa salarial de lá que tipo assim, não é baixa, é um valor legal, mas poderia ser maior ainda. E se você não trabalha na capital, se você trabalha, tipo assim, mais afastado no interior, a faixa salarial é drasticamente menor ainda. E isso, infelizmente, é uma realidade. E eu já vou te avisar uma coisa. Eu não estou aqui para te falar uma forma mágica, porque não existe. Eu também não vou te falar, tipo assim, para vender cursos ou algo do tipo, que isso realmente dá dinheiro, mas não é o caso. E muito menos eu estou te chamando para vender Rino Day para ganhar uma grana extra. O que eu vou te indicar nesse vídeo é você largar o seu emprego atual para trabalhar com a mesma coisa numa empresa estrangeira. Então, eu falei no começo desse vídeo que a faixa salarial de alguém da área da tecnologia de nível pleno está na faixa dos 2,5 a 3,5 dólares, né? Vamos supor que você é contratado para receber 3.500 dólares por mês. Se você convertesse hoje 3.500 dólares por mês para real, seria uma faixa de 19.500 reais. E se você fosse sênior e recebesse o salário de 8.000 dólares por mês, seria na faixa dos 44.000 e alguma coisa, em reais. Mas me diz uma coisa, sinceramente, quem aqui do Brasil que você conhece que ganha legalmente 19.000 reais por mês, fixo? Eu acredito que são bem poucos, né? Só que agora pensa em 40.000 reais, meu. 40.000 reais. Quem você conhece ganha 40.000 reais por mês aqui no Brasil. Eu acho que muito menos pessoas ainda que você conhece. E geralmente, quem ganha esses salários absurdos são pessoas que, tipo assim, que não param, que estão sempre na correria. São médicos, são empresários, são pessoas que basicamente não têm vida, não têm tempo pra nada. Só que nesse vídeo eu vou ensinar você a ser a próxima pessoa a receber um salário desse, trabalhando de casa, sentadinha na sua cadeira, de boaça, assim, ó. De boa mesmo. Só que agora fala sério, né, meu. Só com o que eu te falei até agora, eu já imagino que a sua cabeça já tá a milhão, já. Já tá pensando em possibilidades, já tá criando expectativas, já abri... Eu tenho certeza que eu já abri seus olhos agora nesse momento. Então eu acho que só isso já vale você se inscrever aqui no canal, não é não? Cara, se alguém tivesse me falado isso há muitos anos atrás, provavelmente eu teria que ter curtido 10 mil vezes o vídeo se eu pudesse. Mas como aqui no YouTube não dá, então eu deixo você curtir pelo menos uma vez. Então curte esse vídeo por ter aberto seus olhos agora pra essa nova realidade que você pode viver. E eu tava dando uma olhada nas análises dos vídeos passados e 90% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal. Você pode ser uma delas. Então vamos fazer o seguinte, dá uma roladinha pra baixo aí, se inscreve aí no meu canal e rola pra cima que eu tenho certeza que a sua cabeça vai explodir com as informações que eu vou te passar nesse vídeo. Bom, pra você entrar em uma vaga numa empresa estrangeira, assim como numa empresa brasileira, primeiramente você precisa merecer aquela vaga. Você precisa ter as qualificações e os conhecimentos que aquela vaga exige. No caso de uma vaga pro exterior, é a mesma coisa. Uma coisa que muda é o inglês. Só que assim, dependendo do nível da vaga, você não precisa ter o inglês fluente. Você pode ter o inglês básico, assim, você conseguir conversar. Porque o que importa na maioria das vagas é você conseguir entender o que você precisa fazer e conseguir se expressar. Então se você consegue ter uma conversação, assim, com alguém em inglês por mais ou menos uma hora, uma hora e meia, eu diria que você já tá apto a 90% das vagas. O processo é basicamente igual ao Brasil. Você vai procurar uma vaga, você vai aplicar pra essa vaga, você vai fazer as entrevistas. Se você for aprovado em todas as entrevistas, você vai receber uma oferta. E aí se você aprovar a oferta, você assina o contrato e já começa a trabalhar. Agora eu vou te ensinar como e onde procurar essas vagas. Eu vou te mostrar três sites que eu recomendo, porque eu já consegui trabalho por esses sites. E também já recomendei pra vários amigos que conseguiram trabalho nesse site também. O primeiro site se chama WhoisHiring. Esse site, você pode buscar tanto trabalho remoto, quanto em algum lugar específico. Só que dependendo da vaga e da empresa, eles pagam a realocação, pra você poder se mudar pra esse local. Mas como o foco desse vídeo é trabalho remoto, a gente vai escrever aqui na busca, Remote. Aqui na busca, você pode procurar por cargos ou pelas ferramentas que você usa. Por exemplo, se você for um Sales Manager, você busca por isso. Se você for um desenvolvedor front-end que trabalha com o React, você pode buscar por front-end developer ou por React. Então é bem fácil de encontrar algo pra você. Aqui na listagem, você vai abrindo cada uma e você vai lendo a descrição da vaga. Então você vê esse baixo com o seu currículo e, meu, aí é só você clicar no Apply e dar continuidade. Uma coisa muito importante é que cada empresa tem o seu método de contratação. Então quando você clica em Apply, você vai ir pro método de cada empresa. Então isso aqui pode variar bastante. Mas é super simples, é só você seguir os passos que dá tudo certo. O segundo site chama WeWorkRemotely. Esse aqui, ele funciona bem parecível com o WhoisHiring, que a gente acabou de ver. Só que o diferencial desse daqui é que todas as ofertas são pra trabalho remoto. Outra diferença é que logo na página inicial, eles vão te mostrar os últimos anunciados. Então isso é muito legal porque você consegue ter mais chances se aplicando pra vagas que acabaram de ser publicadas. Então a busca é da mesma forma. Você pode buscar por cargo, por tecnologia, por ferramenta usada ou até mesmo por local, se você tiver preferência, por questão do fuso horário. E o processo de aplicar pra vaga é exatamente igual ao anterior. Cada empresa tem seu esquema de contratação. É só seguir os passos. E o terceiro site que eu posso indicar pra vocês é o grande e velho LinkedIn. Sim, ele realmente funciona e você pode procurar por vagas remotas muito fácil. É só você clicar aqui em Jobs. É só você clicar aqui em Jobs. Na localização, você vai colocar Remote. Aqui você pode buscar por cargo, por skill ou por empresa, o que é bem legal. Ele vai te mostrar todas as opções possíveis. O processo de aplicar basicamente é o mesmo. Mas aqui tem uma coisa muito bacana que é o Easy Apply. Algumas empresas oferecem isso e com isso você não precisa até o site da empresa fazer todo o processo lá. Você só clica no Easy Apply, termina de preencher seus dados e pronto. O recrutador vai ver o teu perfil no LinkedIn. Vai ver se você dá match na vaga que eles estão procurando e vai entrar contigo provavelmente ou por e-mail ou direto no LinkedIn mesmo. Então uma dica que eu dou é você deixar sempre o seu LinkedIn bem atualizado e de preferência em inglês. Procurando vaga nesses três sites é praticamente impossível de você encontrar alguma coisa que se enquadra no seu perfil. Agora uma coisa que precisa ser dita é que você tem que pesquisar algo que seja realmente do seu nível. Não adianta, por exemplo, você ser um desenvolvedor pleno e você buscar por vagas de desenvolvedor sênior. Porque na entrevista você não vai passar. Uma sugestão que eu te digo, mesmo que hoje você esteja num cargo de pleno ou de júnior, por exemplo. Tenta se autoavaliar e ver se você realmente cumpre com os requerimentos de uma vaga do nível que você quer. Só que vamos supor que você ainda é júnior e você se autoavaliou e falou, putz, eu acho que ainda não estou pronto para uma vaga de pleno. Meu, faz um planejamento de médio e longo prazo, tipo seis meses, alguma coisa do tipo. Rala de estudar, se dedica bastante. Daqui seis meses você se auto reavalia de novo. Com certeza você vai estar muito melhor do que antes. E aí quem sabe você já pode aplicar para uma vaga do nível maior. Isso funciona também para alguém que é pleno e que quer mudar para uma vaga sênior. Agora vem a dica de ouro para vocês que ficaram até aqui nesse vídeo. Algumas empresas recebem milhares de currículos por dia. Então fica praticamente inviável de analisar todos eles. Só que tem uma forma de você ser destacado entre esses milhares, você furar essa fila. Então é o que eu vou te falar agora. Vamos supor que você curtiu uma vaga. Você está muito interessado naquela vaga. O que eu fiz comigo e deu certo, que é essa dica, é... Você vai no LinkedIn, procura pelo nome da empresa lá em cima e aí você entra na aba People. Nessa aba você vai ver todo mundo que trabalha naquela empresa. Então vamos supor, você é um Sales Manager. Meu, procura alguém que tenha um cargo parecido com o seu ou procura alguém da RH se você não encontrar. Pede para se conectar com essa pessoa e aí troca ideia com ela. Fala, ó, eu vi que vocês estão com uma vaga aberta, que tal? Eu vi no site, etc. Eu queria me candidatar. Fala que está procurando um trampo remoto. Fala, eu tenho essas habilidades aqui, não sei o que. Basicamente você vai trocar uma ideia. Tipo assim, você vai mostrar o seu currículo para ela trocando ideia. Você não vai chegar e, pum, mandar um arquivo. Troca ideia como quem não quer nada e tal. Fala, eu vi a vaga lá e tal. Acho que eu me encaixo perfeitamente na vaga, não sei o que. Isso aqui foi um projeto que eu fiz e blá, blá, blá. E, meu, vai trocando ideia. Vai trocando ideia. Você tem que mostrar que você tem o conhecimento que eles precisam e que você está interessado na vaga. E aí depois de trocar ideia por um tempo e tal, você pede para essa pessoa te recomendar para essa vaga. Porque, assim, isso vai duplicar suas chances de entrar por dois motivos. O primeiro, na maioria das empresas, se você recomenda alguém, se você indica alguém para trabalhar e essa pessoa é contratada, você recebe uma bonificação. Geralmente é uma bonificação bem boa. Então, se você conseguir passar confiança para essa pessoa, que você é a pessoa certa para essa vaga e que você vai ser aprovado nessa vaga, com certeza a pessoa vai te recomendar porque ela quer ganhar a bonificação. E, segundo, a empresa sempre vai dar prioridade para recomendações de funcionários da própria empresa. Porque sabe que o funcionário, na teoria, só que é o melhor para a empresa. Então, ele não vai indicar qualquer pessoa. Ele vai indicar uma pessoa que ele saiba que vai trabalhar muito bem naquela vaga. E se o funcionário recomendou aquela pessoa, é porque ela conhece o trabalho da pessoa e ela confia na pessoa. Então, a empresa vai confiar também. E é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. E se você quiser me ajudar também, meu, só se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo, você já me ajuda bastante. E se você conhece alguém que está querendo trabalhar remoto ou para alguma empresa do exterior, indica o meu canal, indica esse vídeo para ele, que eu tenho certeza que vai ajudar ele também. Valeu, galera. Boa sorte. Puta, não acredito. E valeu, galera. Boa sorte aí para vocês na busca e muito sucesso para vocês. Te vejo em breve. E valeu, galera.